Ontem eu recebi um bocado de mensagem aí do papai não é gay. Rapaz, eu acho que cada caldo deveria cuidar da sua vida, deixar a vida dos outros de mão. É, porque toda profissão tem gay, tudo tem gay por um então. E eu e nem você tem o direito de julgar ninguém não, rapaz. Ninguém tem direito não, eu acho que é bom a gente tomar de conta da vida da gente. Quer fazer algo pelo próximo, ajude ele, não critica, sempre assim.